Calma, eu só vou morrer! Ai, meu Deus! Olha a pressão! Vai com calma, moço! 3, 2, 1... Ai, meu Deus! Olha a pressão! Ai, meu Deus! Ai, ai! Até mou para que eu fico, sabe? Hum, não! Olha só. O que que ele está aqui com ele? Muito obrigado. Olha só. Olha só. É uma da vida.